Seja bem-vindo aqui ao Arena Futebol. A seleção brasileira está praticamente garantida aí no Mundial de 2022, mas se quiser carimbar o passaporte de vez, precisa ganhar os dois jogos e então preparar a sua bagagem em busca do sexto título. E vamos conferir agora a convocação do técnico Tite para esses dois jogos importantes. Alisson Lippo, Ederson Manchester City, Gabriel Chapecó Grêmio, laterais direitos Danilo Juventus, Emerson Tottenham, laterais esquerdos Alexandro Juventus, Renan Lodi Atlético de Madrid, zagueiros Éder Militão Real, Lucas Veríssimo Benfica, Marquinhos PSG, Thiago Silva Chelsea, Meio-campistas Camilo Real, Fabinho Liverpool, Fadi Manchester United, Gerson Olimpídeo de Marseille, Lucas Paquetá Lippo, Felipe Coutinho Barcelona, Abacantes Antony Ajax, Firmino Liverpool, Gabriel Jesus Manchester City, Matheus Cunha Atlético de Madrid, Neymar PSG, Rafinha Leeds. É galera, vamos torcer para a nossa seleção nos dias 11 e 16 de novembro. No dia 11, uma quinta-feira, às 9h30 da noite, no estádio Neoquímica Arena, pela 13ª rodada, teremos Brasil e Colômbia. E no dia 16, uma terça-feira, às 8h30 da noite, teremos Argentina e Brasil, pela 14ª rodada das eliminatórias. E é claro que iremos acompanhar aqui no canal. Deixe aqui nos comentários o que achou da convocação do técnico Tite e seu palpite também para os dois jogos aí da seleção. Se você gostou, deixa aquele like aí, se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito. Não esquece de ativar o sininho. Eu vou ficando por aqui, tchau, fui e até o próximo vídeo.